Olá Aquarianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora, tá? Vamos pra mais uma tiragem do signo de Aquário, pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Na sequência, se você é novo no canal, na sequência eu vou deixar uma explicação de como funcionam as tiragens aqui, tá? Por favor, veja com atenção pra você não ficar perdido durante a leitura, tá? Pelo menos uma vezinha veja com atenção, tá? Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes pode passar essa parte direto pra tiragem. Mas pelo menos uma vezinha veja com atenção, senão você pode ficar perdido durante a leitura e não entender direito, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funciona as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que veja. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atirar, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? Então, a tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... a tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido pra você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você, sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Na tiragem, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem, o carro tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou, você, tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos lá pra tiragem de aquário, né? Pra quem tem Sol, Lua, Excedente, Vênus e Júpiter, se sigam pra essa semana. Lembrando que não vai ressoar pra todo mundo, tá, gente? Sempre bota isso na cabeça de vocês. E, Vênus e Ano Semanal, a tiragem é temporal. Pra algumas pessoas, vai demorar pra acontecer. Outras vão acontecer agora e outras já aconteceu, tá? Tá, então vamos lá. Vocês sabem que a tiragem começa no Embaralhar das Cartas. Mas no Embaralhar das Cartas já consegue pegar um pouco da energia. E a energia que eu senti quando eu tava embaralhando o tarot... Gente, quebrou aqui o meu anel. Eu tava mexendo aqui. Que estranho. Minada por acaso. Alguém tá tipo com o coração partido aí, ó. Quebrou meu anel, gente. Poxa, eu amava esse anel, sacanagem. É, gente. Alguém tá com o coração partido. É exatamente isso que eu senti quando eu tava embaralhando o tarot. É uma pessoa querendo... Ó, gente. A maioria de vocês vai ser uma questão de romance, tá? Mas vamos tentar entender ainda primeiro. Pode ser uma oferta de algo que você tem muito no coração. Mas eu tô sentindo alguém querendo falar com você... E você... Falar o que sente pra você. Ou você quer falar pra alguém. É uma questão de amor muito forte. Tá? É uma questão de sentimento. Tá? Vamos tentar entender aqui... Com o espírito dos animais. Depois eu vou jogar um outro oráculo. Depois eu vou jogar... Tarot. Vem a carta do golfinho aqui embaixo, gente. Que é uma carta que fala de amor. De muito amor. Ó. A carta da Iena que fala dessa... Tô sem graça de falar o que eu sinto. Não sei. Alguém quer falar... Falar dos seus próprios sentimentos aí pra você. Te falar a verdade. Gente, todos os oráculos e baralhos que eu uso... Eu deixo na descrição. Inclusive com o link, tá? Se você gosta de tarot. Se você gosta de baralho e oráculo. É só olhar ali o link aqui embaixo. A tiragem também no início pode ficar um pouco confusa. Eu peço que vocês persistam, tá? Que depois vai fazer sentido. Cuidado com o largar a tiragem assim no meio, assim. Que vai perder um monte de informação importante. A carta da Arraia. É uma carta que fala também de você pegar confiança. Desenvolver sua confiança. Mas é uma carta que também fala de escolha. Falar de um pouco de ansiedade também. Tá, o que mais? Às vezes, gente, tem informação importante no meio da tiragem. No meio pro final. Por isso que eu falo pra vocês sempre persistirem. Senão você pode perder informações importantíssimas. Não desiste da tiragem. A carta do... Ai, gente. Deixa eu ajeitar o botão da boca. A carta do Castor. Ai, gente. Tô com calor. Tá muito calor aqui hoje. Carta do Castor. Como se tivesse alguém trabalhando sua autoconfiança. Pra poder fazer alguma coisa. A outra carta de trabalho. A carta do... Pode ser uma questão de trabalho também. Carta do Castor. Carta do Castor. Botar a mão na massa. Tá. Tentar entender melhor. Pelo enquanto não tem nada de amor ainda não. Amor, amor. Ah, tô tirando o golfinho, né? A carta do Tigre. De novo a carta da abelha. Carta da abelha. Ó, tem uma carta que fala de comunicação. A carta do ovo cósmico. Quase que eu falei a carta da sacerdotisa. A carta do unicórnio. Capricórnio. Eu não sei porque eu pensei em Capricórnio agora. Quase que eu falo Capricórnio. Às vezes estão lidando com alguém de Capricórnio. Dei forte no mapa. Tô sentindo que tem alguma coisa a ver com trabalho. Vou tirar essas duas cartas. O que que esse Beaver tá aí? O que que esse Beaver tá aí? A carta do Tigre é uma carta que pra mim fala de uma pessoa muito sensual. Uma pessoa bela. Uma pessoa muito intuitiva. Tem uma lua aqui. O que que esse Beaver tá aí? A carta do Raccoon. Ó, quase que essa é a carta do ovo dourado. Que fala de amor. Ó, ó. É, gente. Eu tô sentindo. Sabe o que que tá acontecendo aqui? É, é meio que isso que eu tô falando nisso. Eu tô sentindo uma energia de alguém trabalhando sua autoconfiança. A pessoa que não tem muita confiança em alguma coisa. Muita confiança em começar um projeto. Muita confiança em se dedicar a alguém. Se oferecer amor pra alguém. Porque essa pessoa... Nossa, eu tô sentindo uma energia de uma pessoa que me instiga de um jeito. Alguém trabalhando sua... A necessidade de trabalhar sua autoconfiança aqui. A maioria de vocês... Gente, eu vou... Preciso tirar mais uma carta pra esse tigre aí. O que que esse tigre traiu? Peraí, gente. Ó, a carta do Bi querendo cair. Bi é uma carta que fala de trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo. E a carta do cachorro é uma carta que fala de trabalhar. Pra nutrir uma família. Trabalhar pra... Nutrir as pessoas em volta. O que que essa carta do tigre tá aí? Tá meio confuso isso aqui. Ah, gente. Eu queria só uma carta só. Quero uma carta só. Eu tô achando que vocês são esse tigre aí. Onde é que sejam vocês aqui? Seja uma pessoa em relação a você. É que você tem uma coisa assim que... Você inibe essa pessoa. A carta da mariposa é invertida. Gente, olha só a carta do ovo dourado. Eu tô sentindo uma energia de uma pessoa. Essa pessoa... Vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você. Essa pessoa... Você inibe uma pessoa. Uma pessoa se sente inibida perto de você. Você tem uma sensualidade. Um poder. Uma... Tô sentindo até uma energia de autodeterminação aqui. Uma pessoa que sabe muito bem o que quer. E você... Você inibe essa pessoa. Essa carta aqui do Raim é uma pessoa que fica se escondendo atrás de uma máscara. Pode ser uma pessoa do teu trabalho. Do teu trabalho. Porque a carta do... Da Raim é uma carta que faz trabalhar sua autoconfiança. É uma carta que faz trabalhar sua confiança. Trabalha... É... Fala de... De uma escolha ser feita. É uma... Uma carta que fala de uma escolha entre o que eu tô acostumada e algo que é novo e instigante pra mim. É uma pessoa que tem medo... Eu tô sentindo uma pessoa que tem medo... Tem medo de se declarar pra você. Tem medo de te oferecer alguma coisa. Essa carta também fala de ansiedade. Porque também, né... De carta do Tigre, pra mim é uma carta que fala de sensualidade. É uma pessoa muito intuitiva. Muito sensual. Que chama muito a atenção. A energia de vocês. Você instiga uma pessoa. Mas essa pessoa te... Você inibe essa pessoa. Essa pessoa fica inibida perto de você. Não consegue se soltar. A carta da Mariposa é uma carta que fala de... Algo... Algo que tá fora do meu... Fora da minha vida. Assim, que me excita. Algo que me excita. É uma coisa nova. Que me excite. Mas... Vem invertida. Você é uma pessoa que... Acho que fica até tentando se controlar na tua frente. Eu não posso falar coisa X, coisa Y. Porque essa pessoa... Fica medindo as coisas que fala perto de você. Você inibe essa pessoa de um jeito. Mas você é uma paixão aqui. Pode ser essa pessoa em relação. Pode ser você com essa pessoa. Você se sente inibido com alguém. Essa pessoa fica sempre assim. Eu vou ou não vou? Vou oferecer amor ou não vou? Vou oferecer... Chamar a pessoa pra sair ou não vou? Carta do Liz. Essa é uma carta pra mim que fala... De uma sensibilidade muito à flor da pele. Sabe quando a gente, mulher... Tá com TPM. Qualquer coisinha... Você fica sensível. Qualquer coisinha que a pessoa fala um não pra você. Você chora. Essa carta pra mim lembra muito isso. Não sei por que eles falam isso. Uma sensibilidade à flor da pele. Então, tipo assim... É uma pessoa que é muito sensível. Talvez assim... O fato de... Eu não sei que tipo de... Como é que você se impõe diante dessa pessoa. Porque pode ser que você nem saiba que essa pessoa goste de você. Porque pode ser uma pessoa do teu trabalho que veste uma máscara. Tá vendo que tá uma máscara aqui? Você nem sabe. Nem imagina. Então, assim... Como essa carta que fala de... Uma escolha entre algo confortável e algo novo. O fato dela... Ela tem tanto medo de te oferecer alguma coisa... Que ela prefere não fazer nada. Pronto. É isso. Por isso que ela fica nessa ansiedade aí. Fica sempre esperando o melhor momento que não chega nunca. Tipo assim... Essa carta fala de... Essa carta me lembra muito Cavaleiro de Paus. Que é o cabelo que arrisca. Que se joga. Uma vez invertida. Fica naquela... Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não. Hoje eu vou. Amanhã... Não. Não deixa pra amanhã. Aí quando chega o outro dia... Ah não. Deixa pra semana que vem. Não. Medo. Essa pessoa tem um pavor. De se declarar pra você. Mas porque você instiga muito essa pessoa. Você chama muita atenção. Você chama muita atenção. É gente. Muitos de vocês nem sonham. Vocês estão pensando que uma pessoa pode ser outra. Pode ser uma pessoa do teu trabalho. Que veste uma máscara. Que te trata assim normal. Como todo mundo. Mas tem medo. Tem medo. Tem medo de você. Medo. Você dá medo nessa pessoa. O porquê. Eu não sei. Tá. Toda essa beleza toda aí. Tinha aparecido o pavão também. Que é uma casa de muito beleza. Essa pessoa que chama atenção. Vamos ver com esse oráculo aqui. Unicórnio. Isso é um baralho. Que pra mim simboliza sempre assim. Essa pessoa te vê com uma pessoa rara. Isso aqui é a mensagem do seu guia espiritual animal. Esse oráculo aqui. Provavelmente eu vou ter que traduzir alguma coisa. É gente. Vocês estão arrasando corações aí. Essa pessoa não fica esperando eternamente. De declarar. Vou ou não vou. Vou ou não vou. Essa pessoa me enche. Sabe? Eu tô pegando até energia assim. A pessoa quando pensa assim. Não. Mãe eu vou falar com ela. Quando chega no dia. Ela dá até dor de barriga. Isso que eu tô sentindo. Dá até dor de barriga. Ah. Não vou não. Desisti. A carta do. Da tartaruga e mountain goat. Essas duas cartas aqui. Há algo fora de equilíbrio em sua vida. Então faça algo que. Para corrigir isso. Essa pessoa tá totalmente desequilibrada. Há algo fora do equilíbrio na sua vida. Então faça. Então há necessidade de você corrigir isso. Eu tô dizendo que é muito uma questão de romance. Uma pessoa quer te oferecer um trabalho. Tem medo. Por que eu tenho medo de você? Você tá muito fragmentado. Então. Fique. Essa carta fala muito assim. Você tá muito fragmentado. Tá muito perturbado. Então. É uma necessidade de você permanecer firme. Permanecer firme. A cobra tá me simbolizando essa espera. Mas ao mesmo tempo. É um emocional muito conturbado aqui. A gente vai entender com o tarô. Gente. Fundo do baralho. Três de paus. Que a carta que eu falei é a hora de agir. Só que. Eu tô parado. Nessa carta aqui. Nesse baralho. A pessoa tá agindo. Eu preciso agir. Tá na hora de agir. Preciso agir. Você mete um pavor nessa pessoa. Essa pessoa tem um pavor de você. Que negócio. Você fica apaixonado. Fica estabanado. E fala muita coisa errada. Tem medo de falar coisa errada na hora errada. Essa pessoa tem medo. Sabe? De falar coisa errada na hora errada. Tentar entender aqui. Eu tô morrendo de fome. A dor dá pra almoçar. Exatamente o que eu tava falando. Olha esse baralho aqui. Olha só essa carta do dois de paus. Tá olhando pro lado. Tá olhando pro outro. Tá olhando pro lado. Tá olhando pro outro. Tá vendo? A câmera vai focar. A pessoa que não sabe o que fazer. Cada dia eu tomo uma decisão e depois eu volto atrás. Não sei o que fazer. O que eu faço? Dor de paus é a carta do planejamento. Mas há uma certa dúvida ainda. Rei de paus que é o rei da ação. Ajo ou não ajo? Faço aquilo ou não faço? O rei de paus é o rei da ação. O rei da decisão. Vou ou não vou? Ai meu Deus do céu. Viu meu anel de coração quebrando? Essa pessoa tá com o coração patio. Tá sofrendo. Que pena. Eu adorava aquele anel. Mas é vagabundinho, né gente? Vai quebrar sim. Um enforcado que fala dessa espera. Tô te esperando. Tô te esperando. Não, deixa pra amanhã. É uma pessoa que fica eternamente pensando na melhor forma de chegar em você. No melhor momento. O que que tem que falar? Ai meu Deus do céu. Há uma paralisia aqui. Por causa do falo é de ficar parado. De ficar pensando demais. Olhando por todas as perspectivas. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? A lua. A gente fala de uma confusão. Mas também é um misto de emoções. É muito grande dentro dessa pessoa. Ai tem que rir né gente. Essa pessoa deve tá triste. Desculpa se for você aí. Mas eu achei fofo. Inverteu hein. A força invertida. Eu tô... A força. A macata fala de autocontrole. Autocontrole. Eu não posso ser impossível. Eu não posso falar coisa errada na hora errada. A macata aqui fala de eu não posso. Meter o pé pelas mãos. Mas eu tô sentindo aqui um exagero. Ela invertida é um exagero. A pessoa mede cada palavra que fala pra você. Por mais que ela veste essa máscara e você talvez nem saiba quem é. É um exagero. Tô morrendo de rir. Rei de cavaleiro de copas. Exatamente. Oferecimento de amor. É uma pessoa que fica assim. Não. Eu tenho que... Não. Hoje não. Deve amanhã. Amanhã eu ofereço. Não. Hoje eu vou. Ah não. Tem que me controlar aqui. Gente. Mas é uma perturbação mental. Dois de espadas. É cada negação. É tipo assim. Fica um dia negando. Não. Não vou fazer isso não. Ah não. Hoje eu vou. Um dia ficar negando. Hoje eu vou. Me declarar ou não. Eis a questão. Tô de paus. O sol. É uma pessoa... Só fala de alegria. De sucesso. De iluminação. Uma pessoa que tá tentando ter uma iluminação. Se ela tá te estudando. A carta da cobra pode ser uma pessoa te estudando também. De longe. Não necessariamente você trabalha com essa pessoa. Se a pessoa lide com você diretamente. Pode ser que você esteja longe. Essa carta fala de uma espera. De um estudo também. É uma pessoa que tá te estudando. De longe. Porque eu só falo de ter uma claridade de mente. Não sei se você é uma pessoa muito reclusa. Tá dificultando essa percepção. Porque o Hakuna também é uma carta de ficar escondido. Se observando de longe. Quatro de paus. Tem um casal aqui. Não sei se dá pra ver. Gente, pode ser um círculo de amizade. O Quatro de paus fala de círculo de amizades também. Pode ser uma pessoa do seu círculo de amizades. É uma pessoa do seu núcleo da tua faculdade. Ambiente de trabalho. O enforcado. Dez de copas. Tem um casal aqui também. Se dá pra ver. É, gente. Essa pessoa fica sonhando também. Dez de copas. Dez de copas é um relacionamento extremamente feliz. Um relacionamento de muito amor. Muito estável. Onde há total reciprocidade. Quatro de espada. A pessoa fica sonhando com isso. Sonhando. A força invertida. Fica sonhando. O mago. Que fala de um novo início. Sete de paus. Gente, uma carinha. Duas caras. Que falam totalmente o contrário. É uma pessoa que não está segura. Ela não está segura pra te oferecer nada. Ela não tem segurança. Eu não sei por que ela está nessa energia. O sete paus é a carta da defensiva. O mago é uma carta que fala. E você tem tudo nas suas mãos. Nas suas mãos pra dar esse novo início. O universo falando assim. Você tem tudo. Mas fica. A pessoa fica na defensiva. Força invertida. É um extremo cuidado. Mas é uma coisa exagerada. Me fala mais sobre esse mago aí. A justiça. O hierofante. O que esse mago está aí? Com a força invertida. Cavaleiro de copas. Oferecimento de amor. Pode ser alguma coisa de desculpa também. Pode ser que você esteja brigado com algum amigo. Uma pessoa da família. Se a pessoa não sabe como chegar em você. Pra pedir desculpa. Pode ser também, tá? Mas vamos focar aqui em amor. Porque a maioria acho que vai ser coisa de romance. Eu vou ou não vou oferecer amor pra você? Não, não, não. Hoje não. Deixa pra amanhã. Rainha de ouro. A energia de vocês pra mim. Mesmo se for um homem. Se a pessoa quer ter algo sólido com você. Pode ser uma pessoa do teu trabalho. Rainha de ouro. Uma rainha empreendedora. Nove de espada. Uma preocupação extrema. Rei de copas. O rei do amor. Seis de copas. Pode ser que você conheça a pessoa há muito tempo. Essa ideia de copas tá com o enforcado. Eu já fiz tiragem assim. Gente, mas voou. Três de pausa. Eu já sei o que eu quero. Só basta eu agir. Só que eu tô parada. Dez de espada. Cinco de ouro. Uma pessoa que tá triste. Tá sentindo ferida. É, gente. Vamos continuando aqui. É que no próprio oráculo eles tão falando pra essa pessoa se equilibrar. Se falam em vocês essa pessoa aí que não sabe o que faz. Eu falo pra você se equilibrar mais. Não adianta viver nesse tormento também não, gente. Vamos ver aqui. Continuar a tiragem. Ó, rei de... Ó, cavaleiro de espadas invertido. Essa pessoa tem medo de falar coisa errada na hora errada. Essa pessoa tem medo do que ela for falar. Você deixa essa pessoa muito inibida. Cavaleiro de espadas invertido é uma pessoa que fala coisa... É... Fala coisa que machuca. Fala coisa que não tem nada a ver. Ela tem medo. Se... 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 Se a pessoa tiver da tento de barriga nela. Ela se treme toda. Ah, algo aqui. Se treme toda. Seis de ouros. Que fala de equilíbrio. E que isso que o cavaleiro de espada tá no invertido? Cavaleiro de... Cavaleiro de pausa é um cavaleiro que se joga, tal. Ele não tem medo. Ele vai com paixão, mas ele é impulsivo. Ele pode falar coisas que... Nada a ver. Se a pessoa tem medo de falar coisas que... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que você tem. Que deixa essa pessoa nervosa, sim. Cavaleiro de pausa, ele não pensa onde fazer as coisas. Ele vai fazendo. Se a pessoa tem medo de ficar falando coisa que não deve falar. E você ficar com raiva dela. Oito de espadas. É uma prisão mental. Ela fica com... É uma neurose aqui. Muito grande. Se forem vocês aqui... Tem uma neurose. Outra espada é prisão mental. Lua. Fala desse... Esse... De não sei o que fazer. Ela fala de ilusão. De confusão. O que que eu faço? Cavaleiro. É rei de copos que tem um... Tem amor aqui. Amor de muito tempo, eu acho. Sabe? É um... Cinco de copos que fala de... Ó, gente. Duas cartas. Olha só, gente. Olha só como é que tá a cabeça dessa pessoa. Duas cartas aqui. Não é que eu tô com a mãozinha no rosto desesperada? Não sei se dá pra ver. Se você vai focar. Desespero. Nove de... Ó. Cinco de espada. Uma carta que fala pra mim dessa... Dois de espada também. É dessa... Ai, eu tô me sentindo derrotado. Cinco de copos é a lamentação. Fica lamentando. Ai. Que é nervoso. Mais uma carta aí pra essa dupla. Rainha de paus com as... Ah. Rainha de paus com as de... As de paus invertido. Essa pessoa tem medo de você negar. Também. Medo dela também de você negar. Essas duas cartas estão invertindo. Essas duas cartas estão aqui. Quase caia a lua. O julgamento. Três de ouros. Julgamento? Me explica esse julgamento com essas duas cartas aí. Pode ser que você se conheça já muito... Pode ser que você tenha alguma coisa que você... Teve alguma coisa com essa pessoa no passado também. Pra algum de vocês. O julgamento fala também de pessoas que retornam no passado. Cavaleiro de ouros. Cinco de espadas? Me fala mais. Ela quer te oferecer algo sólido. Mas ela não sabe como fazer isso. É isso que eu tô sentindo. O que que eu faço? O que que esse julgamento tá aí? Oito de ouro com a rainha de espadas. Rainha de espada é a rainha da comunicação. Rainha racional, raia fria. Gente, muita foto é uma pessoa do teu trabalho. Outra cara foca de trabalho. Um projeto. O julgamento de novo. O cavaleiro de ouro é um cavaleiro que ele é muito seguro de si. É um cavaleiro muito estável. Porque se a pessoa acha que não tá pronta ainda. Ela não tem segurança pra te oferecer esse amor. Ou te pedir alguma coisa. Não tem segurança. Não tem segurança. Eu tenho medo de falar um monte de coisa errada. Na hora errada. Eu tenho medo de te assustar. Porque ela é uma pessoa que vestia uma máscara. Ela não deixava transparecer mesmo. Oito de ouro aqui com a rainha de espada também tá simbolizando alguém trabalhando a sua autoconfiança. Porque você é uma pessoa também que se impõe. Rainha de espada é uma rainha fria. Pode ser um homem. Uma rainha fria. Que fala as coisas que tem que falar. Você deve se impor muito. Às vezes você tem essa energia de se impor muito. Se você assusta essa pessoa. Me fala mais a energia desse rainha de espada com oito de ouro. Ais de ouro. Usa um novo início de algo sólido. Gente. Muito forte a questão de trabalho. Pode ser que você queira oferecer alguma coisa pra alguém de trabalho. Você tem medo de alguém? Dessa pessoa? Se a pessoa te dá medo? Você fica insegura na frente dessa pessoa? Porque você quer parceria pra trabalhar? Ah, não sei. O carro. Quatro de ouro. Dois de copa. Rainha de copa. Raio de espadas. Mais uma carta pra essa rainha de espada com oito de ouro. Muito ouro aqui, viu? Muito forte. Essa é uma pessoa do seu trabalho. Projeto. Tô repetitiva, né? Tá. Tá. Dez de paus. Um peso. Um peso. Cavaleiro de espadas. Essa pessoa não vai aguentar muito tempo, não. Ela vai acabar te falando com você. Porque é um peso muito grande pra ela isso que tá acontecendo. Peso. Eu quero soltar esse peso. Não aguento mais carregar esse peso. Mas eu tenho que ir com cuidado. Ai de copas. Rainha de copas. Minha energia de vocês que já tinha saído do rei de copas. Dois de copas. Pagem de paus. Justiça. Justiça com seis de ouros. Justiça com seis de ouros pode simbolizar alguma questão de judicial também. De partilha de bens. Divisão de dinheiro. Não sei se é uma pessoa que teve alguma divisão de dinheiro entre vocês. Se é uma pessoa que quer te pedir desculpas por alguma coisa que ela fez. Eu não sei. Ela agiu errado com você nessa divisão do dinheiro. Quer pedir desculpas. Sei lá. As de copas. Imperatriz com dez de paus. A pessoa que quer te ver como uma imperatriz. Ninguém se compara a você. Imperatriz é linda. Maravilhosa. Pode ser um homem. Pessoa bela. Autoconfiante. Pessoa que se dá valor. Reconhece seu valor. A mãe zona. Cuida de todo mundo. Independente. Inteligente. O eremita. Sacerdotisa. Ai meu Deus. Duas caras que falam de novo. De ai. Vou ficar escondendo esse sentimento. Não sei o que. Vou ficar escondendo. Ficar na caverna. Não vou oferecer nada. É um conflito muito grande aqui gente. Vou ficar admirando essa pessoa de longe mesmo. A de copa é um novo início no amor. Uma taça cheia de amor. Dei de paus. É uma carta de peso. Eu quero soltar esse peso. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar sozinha. O eremita é uma carta que fala também de ficar sozinho. Com a sacerdotisa. Que é uma carta que fala de esconder isso. Tudo que eu sinto. Nesse contexto aqui. Eu prefiro deixar escondido. Quer dizer. Ainda há um conflito muito grande aqui. Dez de paus com a imperatriz. Dez de paus com a imperatriz. A força. Autocontrole extremo. Olha. Tá difícil essa pessoa sair dessa energia aqui. Eu acho que ela não tá indo. Quatro de espada. A carta fala de ficar na inércia. Ficar parado. Eu só vou ficar aqui pensando. Cinco de copa. A lamentação. De novo. Eu vou enforcar daqui. Fala de estagnação. De não. Eu vou ficar aqui parado. Ficar esperando o melhor momento eternamente. Assim. Eu não sei. Não sei o que vai dar essa pessoa aí. Eu não sei como é que saiu a tiragem de abril pra aquário. Que é por mês inteiro. Porque aqui. Tá complicado. Há um conflito. Eu não sei se vocês tiveram alguma coisa no passado. Se você pode ser uma pessoa que já teve alguma coisa. Pode ser. Se você já fez alguma coisa pra você. Porque aqui, gente. Tá difícil, hein. E ela tá assim com um peso. Isso é duas vezes o derrubado. Derrubado é um peso. Ai de copas. É um peso que essa pessoa carrega. Ai de copas. Ai de copas. Ai. Só confirmação. Rainha de paus. A energia de vocês. Deixa eu sair do rei de paus. Essa pessoa te acha muito sensual. Essa carta aqui pra mim parece... Não sei por que que me lembra a rainha de paus. Essa carta aqui. É uma pessoa muito sensual. Que chama muita atenção. Uma pessoa que é extrovertida. Quer dizer, você... Às vezes o fato de você ser extrovertida. Ou extrovertido. Inibe essa pessoa. Mais ainda. Há uma paixão aqui. Quer dizer, a rainha de paus é a rainha da paixão, né. É um conflito. Acho que a pessoa ainda tá indo conflito. Pode finalizando a tiragem. Porque ela não tem o que falar, não. Não. Vou tirar ali o oráculo da... Deus Atena. Ver que tem algum conselho pra dar. Pode finalizando a tiragem. A torre. Acho que só com uma intervenção divina mesmo, né. Torre fala de alguma coisa chocante aí. Que vai... Pra dar uma... Pra dar uma remexida nessa situação. Pra sair do lugar. Não sei o que vai acontecer aí. Que o universo vai ter que interferir. Porque essa pessoa, se depender dela. Ela vai fazer nada. Quatro de paus. Gente, quatro de paus pra mim também fala de espiritualidade. Uma carta fala de estabilidade. De reconciliação. O que que essa torre tá aí? Torre é uma carta que fala de máscaras que caem. Você vai acabar descobrindo. Vai acontecer alguma coisa que vai forçar você descobrir que essa pessoa gosta de você. Ou essa pessoa vai descobrir que você gosta dela. Vai acontecer alguma coisa aí. Eu tô sentindo uma energia que o universo vai ter que intervir pra essa pessoa tomar uma ação. O que que vai acontecer? Eu não sei. Torre. As de espada. O as da verdade. O as da vitória. Que é uma carta também fala de falar, comunicar uma verdade. Cavaleiro de cobras. Oferecimento de amor. Mais uma carta. Gente, vai ter que ter uma intervenção divina aí. Nossa, tá parecendo com a tiragem de gêmeos. Tiragem de gêmeos. A gente tá falando retrasada. Sei lá. Os amantes, gente Sabe o que isso aqui vai contar? Sabe o que eu tô achando que é isso? Cinco de ouros Amantes falha de escolha Entre pessoas também Na questão de romance Então pode ser que tenha mais gente envolvida aí Mas é uma carta falha de uma conexão forte Entre duas pessoas É como se o universo Vai ter Eu falo aí desses amantes Esse amante é uma escolha ou essa pessoa perceber Isso aqui é uma escolha ser feita ou uma pessoa perceber Que Que é essa pessoa Ou vai ter uma Ah, explica melhor esses três caras, vai Explica aí Oito de espadas invertido O carro que fala de movimento Movimentação, roda da fortuna Que fala de destino Mais duas Mais uma carta A temperança que fala de reconciliação Uma carta que fala de paz, de harmonia, de cura De aceitação Essa carta fala de aceita Se você aceitar uma coisa Que essa pessoa podia estar negando antes O enforcar Essa pessoa vai receber alguma iluminação aí Que é tipo uma intervenção divina Que vai fazer O universo vai forçar essa pessoa a te falar a verdade De procurar te falar a verdade Mas vai ser uma intervenção Ela vai te reconhecer como A parceria pra ela A temperança pra mim nesse contexto Fala de aceitação Aceitar que eu tenho que fazer isso Que aquela pessoa é minha pessoa Que eu tenho que falar com ela Outro de espadas invertido Uma pessoa saindo dessa prisão mental Desse conflito Graças a Deus E o enforcado com a torre Fala muito dessa intervenção Porque o enforcado nesse contexto aqui Tá simbolizando essa iluminação Dos céus É um arcano maior Que fala de uma iluminação Essa pessoa vai acabar saindo desse conflito Que bom né Mas teve que ter uma intervenção aí Porque o universo falou assim Não é possível Até o universo vai ficar de saco cheio Essa pessoa Não é possível Aquário Pelo amor de Deus Que conflito é esse Vambora Fazer alguma coisa aí Então pode ser que essa pessoa Chegue e fale Pra você é verdade Assim quando você é menos Esperar Que a torre é uma carta Que faz de algo do nada Inesperado Ó A carta do desistir Vem invertida Eliminada é por acaso A pessoa que já tava quase desistindo Quando o universo falou assim Não Vem cá Vem aqui agora Vamos lá É Vou jogar esse oráculo aqui Que é o oráculo da deusa Atena Depois vou jogar antes do romance Tá Claramente a maioria é questão de romance Esconder Esconder Minha escolha de crescimento nesse momento É guardar os fatos e opiniões só para mim Falar para as pessoas envolvidas sobre isso Não ajudará nada Só trará mais conflito e confusão Por isso eu escolho calar e esconder Porque isso é melhor para todos os envolvidos Olha só Se for uma questão de trabalho É uma questão de romance de trabalho Ao invés de falar para você não sair esplanando Se for em vocês é que a pessoa que quer se declarar Não sair esplanando para as pessoas do teu trabalho Alguma coisa assim Está falando para você não ficar contando para todo mundo não Vocês vão entender aí porque eles estão querendo falar isso Essa conexão é melhor dar uma escondida aí por enquanto Tá Não sei por que eles estão falando isso Gente Já sabe né Nada por acaso Construir No mundo físico ou no mundo das ideias Minha escolha de crescimento nesse momento É começar a construção dos meus projetos e já É uma pessoa que não tomava ação por nada Não tem que agir Anjos do romance Não sei se essa pessoa tem algum elemento terra muito forte assim No mapa dessa pessoa Porque eu estou sentindo uma energia de elemento terra muito forte Está muito ouro aqui É uma pessoa muito É uma pessoa que é muito cuidadosa Não quer agir com possibilidade E o fato dela ficar muito assim É muito lento as coisas que ela faz Ela quer fazer com todo cuidado Entendeu? Tem muito terra aqui Elemento terra Pode ser que essa pessoa tem uma terra forte no mapa Muito forte mesmo Ou então você seja de aquário Essa pessoa seja de algum elemento terra Virgem, capricórnio ou touro Tudo tem que ser certinho No mesmo detalhe De cuidadoso Isso aí não faz nunca Muito ouro aqui Está vendo? Muito ouro Às vezes a pessoa não tem o solar nesse signo Tem a lua nesse signo Ou ascendente Em touro, virgem, capricórnio Pode amar sem medo Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todos Pode amar sem medo Essa pessoa está com medo Liberte-se Está na hora de você tomar o controle da sua vida Pode ser que essa pessoa Algum de vocês esteja com outra pessoa Pode, mas eu não estou sentindo essa energia aqui não Essa carta fala disso aqui Prisão mental Essa pessoa vive numa prisão mental Vem invertido É sair dessa prisão mental É a hora de tomar o controle da sua vida Sair dessa negatividade Que você é a pessoa que quer se declarar Ser cuidadoso até demais É até um extremo A força no invertido é um exagero No autocontrole É exagerado Nada é exagerado É bom Finanças e trabalho Sua vida amorosa Passa esse momento por problemas financeiros Pode ser uma questão de trabalho Falei aqui Pode ser muito questão de trabalho Do teu trabalho Deixe estar Deixe que essa situação Prossiga Sem controlar Muito É o universo Para de ficar controlando demais Fala logo Você tem que falar É uma pessoa que fica controlando demais A situação Sabe, tem hora que tem que falar Na hora que der na tela De falar Fazer A pessoa tem muito elemento Terno No mapa dela Provavelmente Muita coisa Tudo nos mesmos detalhes Cuidadoso Cuidadoso Cavaleiro de ouro Ele anda Ele anda pra frente Só que ele é lento Enfim Tá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Que tenha servido aí de ajuda Olha as outras tiragens Dos outros siglos No mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter De repente Tem mais informação por lá Nem que seja complementar Tá bom? Então é isso gente Semana que vem Vem com mais tiragens Para aquário Um beijinho Tchau, tchau